Estribui a sua participação na minha página Foi muito bom Eu vou essa música na minha página também Minha A todo mundo do pichinho Pichinho, pichinho, pichinho Perguntando pro meu peito Pichinho, pichinho, pichinho Certo o coração vacio E você da pichinho Sabia, vem cá, cantei A todo mundo do pichinho Perguntando pro meu bem Pichinho, pichinho, pichinho E você da pichinho Sabia, vem cá também Tu que andas, seu mundo Sabia Tu que canta e meu amor Sabia Tu que cantas e passarinho Sabia A alegria e a dor Tempenha, Deus Sabia, diz por favor Sabia Tu que cantas e passarinho Sabia Sabia A alegria e a minha dor Sabia A todo mundo do pichinho Pichinho, pichinho, pichinho Perguntando pro meu bem Pichinho, pichinho, pichinho Pichinho, pichinho, pichinho Tem meu coração vazio Pichinho, pichinho, pichinho Pichinho, pichinho Sabia A alegria e a dor Pichinho, pichinho, pichinho Pichinho, pichinho Sabe A alegria e a minha dor Sabe Houve Pichinho, pichinho Pichinho, pichinho Pichinho, pichinho Alivia minha dor Alivia 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 Maravilhosa, bom dia pra você Alivia 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 Alivia